E aí, pessoal? Ah, jogar é bom sim, quando não vira um vício, né? Ah, sabe? Fazer uma fézinha, quem não faz, cara? Você vai lá com aquela fé, né? Com aquela ilusão, fala, caramba, se eu ganhasse, o que eu faria? Primeiro que não é se, eu já ganhei, né? Eu acabei de ganhar um milhão. Projeta, o que você projeta, volta, bate e volta, física quântica. Ganhei um milhão, já comprei a casa, bate e volta, bate e volta. O santo, conhece a oração do Sancono? Veja bem, quem é o Sancono? É o santo da boa sorte. Do jogo! A oração do Sancono é conhecida por ajudar pessoas a ter sorte nos jogos de azar ou na loteria. Sancono, C-O-N-O, nasceu na Itália, em um povoado de Salerno, chamado Tegiano. Vamos lá. Um pouco mais sobre ele é legal de saber, pelo menos, vamos ficar íntimos com o santo, né? Essa oração do Sancono tem o poder de trazer para você a fortuna. Mas como foi a vida dele? Desde cedo ele quis se dedicar à vida religiosa, o que não agradou aos seus pais, que não quiseram. Ele se apresentou em um monastério de uma cidade distante da sua cidade, seu povoado. Seu pai o seguiram e ele se escondeu no forno do monastério. Chamava Santa Maria de Cadoça. São Paulo conseguiu se salvar de ser queimado por um milagre. Imagina o forno aceso. Aceso não, ligado, né? Seus pais entenderam o corrido como um sinal de Deus e aceitaram o caminho escolhido pelo filho. O santo se dedicou a orações e a meditação durante os anos que viveu no mosteiro. Antes de completar 20 anos, em uma tarde quente, ele recebeu uma sinal, uma mensagem de Deus. Esta noite, Deus te chamará. Nessa noite, ele contou para todo mundo. Sancono morreu. Desde então, o santo vem realizando muitos milagres àqueles que rezam com fé. Ele foi considerado santo em Tediano, a igreja da Anunciata, ao encontrar um sino de 1333 com a inscrição São Cono. Porém, somente em 1871, foi reconhecido como Papa pelo Papa Pio IX. Tá? Então, vamos lá? São Cono existe. São Cono quase morreu queimado. Aos 20 anos, ele teve aviso de que ele ia morrer no mosteiro e morreu. Como é que a gente vai conversar com o São Cono, né? É assim, todos os dias, é dia de jogar. Eu creio muito que o horário para você jogar, rezar para o santo é das 7 às 11 da noite. Não é de manhã, 7 às 11. O que você vai rezar? Um Pai Nosso. E um Salmo 23, que é o Salmo do Dindim. Ai, São Cono, puxa vida, eu preciso ganhar. São Cono, puxa vida, eu quero ganhar. Eu acendo uma vela para o senhor. O que o senhor precisar de mim, eu vou estar lá. Eu dou o meu dia. Se eu ganhar, eu dou 10% para uma família pobre minha. A minha prima Joana, ciclana, dá os 10%, tá? Não precisa ser para a igreja. Sei lá, para quem você vai dar. Para alguém que necessita e já fala para São Cono. Então, é um Pai Nosso e um Salmo 23. Acende velhinha para ele no altar. Copo d'água do lado direito e vai pedindo. Aí, para você ter, São Cono, falar para você quais são os números da sua sorte. Você vai deixar uma velhinha branca para São Cono. Vela sete dias, um copo com água e vai dizer para ele. E um galinho bem grande de alecrim. Ali, junto com a vela e com a água. São Cono, esta erva vai me deixar clara e vidente. Cuida dela para mim. Quando a velhinha acabar, vai acender com fósforo a velhinha. Quando a velhinha acabar, você pega esse calinho de alecrim que já vai estar murchinho. São Cono, São Cono, São Cono. Mostra para mim os meus números da sorte. Enfia ela dentro do travesseiro. Nunca mais você tira. Quem deu para você foi São Cono. Você botou lá na vela dele, ele benzeu aquilo. E aí, nos sonhos, ou quando acordar, você senta na cama, pega caneta e lápis, você fala, é agora, São Cono. Acordou? Pá, 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 pá. Porque no sonho, ele vai te dar os números da sorte. Espero que tenham gostado. Salve, São Cono. Um beijo.